Sintomas como dor de cabeça, insônia, cansaço físico e mental. Isso pode ser indício da síndrome de burnout ou do esgotamento profissional. No momento em que as relações de trabalho ficaram menos delimitadas durante a pandemia, a psicóloga alerta sobre as causas da doença. Geralmente, ele acontece quando a pessoa está numa situação de excessivo trabalho. Todas as profissões que são submetidas à pressão. Eu poderia citar algumas, como jornalistas mesmo, por exemplo, psicólogos, professores, médicos, advogados. Todas as pessoas que estão num ambiente que atuam sob pressão, elas tendem a desenvolver esse distúrbio emocional. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico causado pelo excesso de trabalho. Este problema atinge profissionais que atuam sob pressão e responsabilidades, em que tensões emocionais e o estresse se tornam recorrentes. A partir de 2022, o trabalhador que sofre dessa síndrome vai conseguir se afastar das atividades laborais, com respaldo do INSS. É o empregado que ele é regido pela CLT, ele é contratado com a carteira assinada, o seletista. O empregador vai ser responsável pela comunicação desse afastamento, desde que ele tenha essa documentação, tenha esse atestado médico, que indica essa necessidade de afastamento. A advogada especialista em direito empresarial explica que a melhor forma de prevenir a síndrome dentro das empresas é mantendo o ambiente de trabalho saudável. Eu acho que catalogar a síndrome de burnout hoje como uma doença profissional e que tem essas características relacionadas à saúde mental, vai virar uma chave dentro das relações de emprego. Acho que vai ter uma preocupação diferenciada com relação ao empregado, buscar que o ambiente de trabalho se torne um ambiente de trabalho sadio. Questões relacionadas ao direito à desconexão, respeitar o direito à desconexão, não ficar mandando mensagem para o empregado depois do horário, antes do horário, excesso de horas extras. Eu acho que traz um enfoque diferenciado nesse sentido. Delimitar os horários de trabalho e ter atenção aos possíveis sintomas é a dica que a psicóloga dá. Delimitar. Estabelecer limites claros. Até aqui eu trabalho, daqui pra diante eu descanso. Relacionamento com pessoas. Estabelecer limites. O fato de a pessoa gozar de uma condição hierarquicamente diferenciada não dá direito àquela pessoa de simplesmente ofender, desrespeitar ou desqualificar o seu trabalho. O diagnóstico do burnout deve ser feito por um médico ou psiquiatra. A síndrome tem cura e exige tratamento adequado. Geralmente nós indicamos que a pessoa faça um tratamento híbrido. Como assim? Ela vai utilizar medicamento para poder equilibrar todas as outras questões fisiológicas e ela vai ser acompanhada por um psicólogo. Mas também nós recomendamos que a pessoa adote a atividade física porque ela consegue instituir na vida dela mais qualidade e aí ela consegue equilibrar melhor os percalços, os desafios, os obstáculos, os enfrentamentos. Então, eu vou fazer um tratamento.